Pessoal, tudo beleza? Clima gostoso aqui no estádio. Colocou a bola onde queria. Vai pra caixinha. O goleiro já bateu. Afasta o perigo dali. Recebeu e tocou de volta. E eles querem sair rápido pro ataque agora. Olha o que ele tá abrondando por ali. Olhou pra área. Vai cruzar. Parecia uma jogada perigosa, mas foi bem a defesa. Ótima posição pra cruzar. O Bandeira levantou. O juizão confirmou. Tuma alta. Boa bola. Olha lá. Gol. Gol. Que linda enfiada de bola. Cruzamento pro meio da área. Cruzamento mal feito. Ninguém chega nela. Tinha um adversário ligadaço no meio do caminho. O passe não chegou. O passe não chegou ao tiro. Bom corte. Ah, o adversário tava ligado ali pra interceptar o passe. A jogada vai saindo. A jogada vai saindo. Eles vão tocando a bola. É esse canteio. Último toque foi da defesa. Saiu a cobrança do canteio. Pra fora. O time tem um lateral que é quase um escanteio. É só cruzar. E tem lateral pro cruzeiro. O lance pode ser perigoso. Vamos ficar de olho. Opa! Eles já perderam a bola. Até onde ele vai com a bola? Aí, tava ligado no lance. Belo corte. Se esforça pra manter o controle da bola. O árbitro apitou e o cruzeiro tem falta pra bater. E o ataque acabou não dando em absolutamente nada. Tem opção pra jogada. Foi pra cima, hein, Karol? Faz a proteção por ali. É fundamental no FIFA. A arrancada é boa e pode ser perigosa. Passe bem interceptado. O juizão apita. O cruzeiro mexe na bola. Começa o segundo tempo. Foi embora. Se cruza a direita é meio gol. A jogada ainda é perigosa. Chegou a defesa pra afastar dentro da área. E ele tira a bola de lá. Protege a bola com o corpo. E aí o passe foi cortado no meio do caminho. Passe a passe. A jogada vai saindo. Bela batida. Pra fora. Quando para a bola, vem mexida no cruzeiro. Bela bola enfiada. O goleiro se arriscou na saída, mas foi bem. Ficou na bola enfiada antes do atacante. Uma tabelinha das antigas. Olha o gol de empate pintando. E está lá o gol de empate. Gol! Ele não vacilou e mandou pra dentro. Executou mal o domínio e perdeu a bola. E deu pra ouvir daqui que o time da casa vai mexer no time. Que precisão. Só passe no pé. O jogador cruzeirense conduz a bola ao ataque. O time recupera a bola e parte pro ataque. Bola enfiada aqui. Categoria. E a jogada de ataque acabou dando errado. O time toca a bola com paciência. E ele não deixou a bola passar. O cruzamento de endereço certo. Vem a batida de escanteio. Carimbou a Azar. Defendeu o goleiro. Escanteio pra área. Não era bem isso que ele estava planejando. O ataque não deu em nada. Promessa de muita emoção nos minutos finais. Jogo indefinido. Jogo tá chegando ao final. Faltam só 10 minutos. Ele vai pra cima. Tava esperto no lance. Corta o cruzamento. Faz a proteção por ali. É fundamental no FIFA. Ele foi perfeito na roubada de bola. Só mais 3 minutinhos pra acabar, hein? Se ninguém chegar, meu amigo, você já sabe. Ele vai avançando. Cruzeiro vindo pro ataque. Ainda dá pra pensar em vitória. Posição boa pra cruzar. Corte importantíssimo da defesa. Fim dos 90 minutos. Esplacar empatado.